Em 1981, Prigogin foi condenado a 13 anos de prisão por assaltos nas ruas de São Petersburgo, a mesma cidade de Putin, que na época ainda se chamava Leningrado. Acabou solto em 1990, um ano antes do colapso da então União Soviética. Fora da cadeia, começou a vender cachorro-quente em São Petersburgo. Em uma nova Rússia, o negócio cresceu. Prigogin se aproximou de pessoas influentes e a barraquinha deu lugar a um restaurante chique em meados dos anos 1990. Um dos frequentadores era o então prefeito de São Petersburgo, muitas vezes acompanhado de um dos principais secretários dele, Vladimir Putin. Quando Putin chegou à presidência pela primeira vez, na virada de 1999 para o ano 2000, assim que Boris Yeltsin renunciou, Prigogin passou a cuidar dos banquetes dos eventos do Kremlin. Ganhou o apelido de chefe de cozinha de Putin. Só que o jeito violento de Prigogin chamou a atenção do presidente para outro fim. Para não envolver diretamente o exército russo nos conflitos separatistas no leste da Ucrânia, em 2014, Putin permitiu a formação de milícias para Moscou. E Prigogin, contratado para fornecer comida aos soldados, começou a fornecer também mercenários. Surgiu o grupo Wagner. Segundo a imprensa europeia, o nome veio do apelido de um dos fundadores da milícia, Dmitry Utkin, que o escolheu para homenagear o compositor alemão Richard Wagner, o favorito de Adolf Hitler. Desde então, Putin tem usado os mercenários em conflitos. Não só na Ucrânia, mas também na Síria, na Líbia, na República Centro-Africana e até em Moçambique, país de língua portuguesa. Foi uma forma de o Kremlin exercer a influência russa pelo mundo, sem que Putin sujasse as mãos diretamente. O grupo Wagner chegou a ter mais de 50 mil combatentes, segundo estimativa do governo britânico. Um poder de fogo bem menor do que os mais de 1 milhão e 100 mil militares das Forças Armadas Russas. Por muito tempo, Prigogen não admitia que chefiava a milícia. Até o ano passado, quando ajudou o exército russo a invadir a Ucrânia. E quando assumiu que ajudou Moscou nas tentativas de sabotar seu maior rival, a Casa Branca. Prigogen admitiu que agiu para interferir nas eleições aqui dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça americano o acusou formalmente de comandar um batalhão também nas redes sociais, com perfis falsos baseados em dados roubados de usuários da internet. Segundo investigadores americanos, esses perfis propagaram informações falsas para favorecer o republicano Donald Trump, que venceu as eleições de 2016. . . . . . . .